Olá, tudo bem? Continuando a nossa série de cozinha básica, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um filé de peito de frango bem suculento. E ainda mais do freezer pra panela. Quer aprender como é que faz? Então fica aqui. Música de introdução Eu vou temperar o nosso frango. Aqui, como ele é congelado individualmente, eu posso pegar um, que eu vou fazer uma porção pra eu comer, fechar a embalagem e voltar pro freezer. Eu vou temperar o frango com o tempero pra aves da Swift. Esse tempero é uma mistura de cebola, alho, cheiro verde e louro. E ele já vem com sal também. Então, cuidado na hora de colocar pra não dar uma exagerada e acabar ficando salgado no final. Você pode colocar uma leve cobertura por toda a superfície do frango. Aí eu vou dar uns 5 minutinhos pro tempero dar uma leve penetrada e aí depois a gente coloca na frigideira. Agora que eu já deixei o frango aqui pegando sabor por alguns minutinhos, eu vou aquecer a frigideira, colocar um fio de óleo e vamos começar a selar. A selagem é quando você faz uma caramelização completa em todo o frango ou qualquer outra carne que você estiver fazendo. Isso garante que toda a suculência fique dentro do produto. Então, pra isso, é muito importante que a frigideira esteja quente, que a hora que o frango encostar na frigideira, já vai começar a fazer aquele... Quer dizer que já tá criando a casquinha que a gente quer. Então, dourou de um lado, eu virei. Agora eu vou deixar mais uns minutos e virar novamente, pra ele ir pegando calor de todos os lados e ir descongelando por igual. Com a ajuda do pegador, eu deixo o frango apoiado na borda, porque assim ele consegue caramelizar também em todos os lados. Agora que já tá tudo caramelizado, eu posso colocar a manteiga. A manteiga, ela vai trazer muito sabor e também vai deixar um pouco mais suculento o frango. E vai fazer como se fosse um molhinho. Então, quando você for comer o seu frango com um arroz ou com uma farofa, vai ter essa manteiga pra abraçar todos esses sabores. Eu vou deixar a manteiga dar uma douradinha. Vou continuar virando pra ela pegando de todos os lados. E aí, já tá quase pronto. Aqui nessa manteiga, eu poderia colocar cebola, alho, cenoura baby, brócolis. Já poderia aproveitar todo esse sabor pra complementar ainda mais a sua refeição. Eu vou dar uma dica agora pra vocês, pra ter certeza do ponto interno do frango. O frango precisa atingir 70 graus pra ele ser consumido com segurança. Então, se você tem um termômetro desse em casa, que hoje é super baratinho, você encontra em qualquer lugar esse termômetro, você pode utilizar pra verificar se tá no ponto. Então, como é que eu faço isso? Você liga ele e aí você vai achar o centro. Então, ao invés de colocar de cima, eu vou achar o centro aqui do lado e colocar até mais ou menos o meio. E deixa aqui. Espere ele estabilizar, verifica se ele tá 70 graus. Se tiver, já tá ótimo pra consumir. Agora chegou a hora mais feliz do dia, que é poder provar essa maravilha que eu fiz aqui. Mas, antes de eu provar, aproveita pra se inscrever aqui, pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo. Agora vamos provar. Pegar um pouquinho dessa manteiguinha aqui, deliciosa. O nosso temperinho é uma delícia. Você tem que provar em casa. Esse temperinho pra aves é sensacional. Muito obrigada. Até a próxima.